Neste quinto dia da trezena, a São Padre Pio, pegue o seu cordão, pegue a sua fita que você está fazendo esta trezena e vamos juntos rezar esta trezena. Ó Senhor Jesus, das vossas santas chagas, nos vem a misericórdia divina. Nós vos agradecemos por nos ter desdado São Pio de Pietreutina como nosso grande intercessor. Ele que carregou as vossas santas chagas é exemplo de serenidade e força nos momentos de provação e sofrimento. Por isso, por intercessão de São Pio de Pietreutina, concedei-nos realizar neste mundo a nossa vocação e missão. E dai-nos a graça que tanto necessitamos. Pega a sua fita, o seu cordão e vamos juntos neste momento, na sua intenção, que hoje você apresenta, fazer a nossa prece, o nosso pedido. São Pio, rogai por nós. São Pio, rogai por nós. São Pio, rogai por nós. Pense no seu pedido que hoje você faz, nestes três nós, na sua fita, no seu cordão. Rezemos. Jesus das santas chagas. Que a exemplo de São Pio, possamos nos unir a vossa paixão. São Pio, nos abrigar em vossas santas chagas e desfrutar da vossa gloriosa ressurreição. São Pio, dai-nos mais amor à Eucaristia. São Pio, curai nossas feridas pela confissão. São Pio, fortalecei os enfermos. São Pio, animai a nossa vida de oração. São Pio, aumentai nossa confiança em Maria Santíssima. São Pio, ensinai-nos a obedecer as inspirações do nosso anjo da guarda. São Pio, ajudai-nos a rechaçar as investidas do maligno em nossa vida. São Pio, auxiliai as almas do purgatório. São Pio, rogai por nós. São Pio, rogai por nós. São Pio, rogai por nós.